Fala aí pessoal, beleza? Então, hoje nós vamos começar a série de jogos de telefone celular E escolho começar com um clássico, que na verdade é o Sonic Ou seja, o Sonic ele é sim, um jogo, vamos colocar aqui online, conectando Pra isso é ideal que você tenha, não precisa de muita conexão, na verdade Eu tô até no 4G, nesse momento, então Baixo de ter uma conexão com a internet, ele não consome demais Mas enfim, vamos lá Na verdade, esse jogo ele só fica mesmo desviando, eu nem sei se ele é online Se isso aqui é o processador do celular que tá jogando Errei aqui Não sei se esse é online ou é local, né? Não consegui distinguir muito bem ainda, mas acho que é online sim, ó Pelo nome da figura ali Eu acho que a gente tá num online Bom, não tá tão ruim, né? Só acho que uma possível atualização desse jogo, assim Que eu tô reparando agora Seria... Mostrar quantos jogadores tem, né? Por exemplo, deve ter muito mais que... Bom... Deve ter bastante gente no final das contas Eu mostraria, tipo, igual no jogo de corrida Tem o primeiro de 30 Tem o sexto de 40 pessoas Assim fica melhor, na minha opinião Cara, até que essa pista é ampla pra caralho Eu imaginei uma pista bem menor Bom... Ok, pessoal Terminamos aqui Acho que eu terminei em primeiro, né? Já comecei com o grande estilo Peguei 58 troféus aqui Coisa que não tá ruim Bom... Tá aqui pra continuar Vamos jogar aqui mais um pouco, né? Que parar o vídeo por aqui Não é bobagem Propaganda aqui, né? Uma outra coisa que eu acho até engraçado É... Uma coisa que eu acho até engraçado O jogo, ele te pergunta Se tu quer comprar o AdSense, né? Se tu gasta algum dinheiro dentro do jogo Tu não... Ele não te cobra mais nada Mas, por exemplo Se tu joga o jogo... Qualquer jogo offline Ele é melhor Porque, por exemplo Eu tenho que trocar de personagem aqui Mais meio, um pouquinho Mas vamos lá Se tu troca de... Se tu sai do modo online Ele não te tem o AdSense, né? Porque o AdSense, ele é online Mas aí se tu deve falar Pô, Leonardo Mas esse jogo também é online Se eu tiro da internet, eu não jogo também Então... Vamos lidar com essa derrota Mas em alguns jogos que funcionam como... No offline E nós vamos também ter exemplos aqui no canal É... Possível... Usar essa técnica Então, pessoal No jogo anterior eu ganhei mesmo Porque o pessoal era bem ruim Ai... Tipo assim, né? É... Confunde aqui Dá uma ilusão de ótica Mas tipo... No jogo anterior Tinha aqui o recurso especial E não usei, né? Coisa que podia ter usado Ai... E não usei... E não usei E não tô desviando Porque eu não tô bem Não sei porquê que eu não tô desviando Mesmo... Sei lá porquê Tô meio roela hoje Mas é um troço assim que é interessante Se tu fica na lateral Uma dica desse jogo Se tu fica na lateral, pessoal Nessa parte aqui É... Aparece menos... Coisas, óbvio Vai deixar de aparecer moedas Mas... Vai aparecer menos obstáculos Vamos colocar dessa seguinte forma, né? Tipo... Assim... Cara, até que pra mobile Tá tendo uns gráficos até que legais Eu imaginava algo bem mais... Sei lá... Bem mais estilo Mega Drive Tá muito melhor que o Mega Drive Óbvio Tá inferior a jogo de console, né? Console não digo Tectoy Mas... Por exemplo Digo... Não digo Tectoy Mas eu tô falando... O próprio 360 Né? Que tem esse jogo Aí... Outra propaganda aqui, né? Então... Não tem muito o que fazer A menos que você compre o AdSense Não tem muito o que fazer Deixa eu ver aqui Desbloquear, né? Já que estamos gravando Vale a pena É caro pra caralho desbloquear Mas vamos lá Vamos ver o que rola Rola moeda pra cacete E... Personagem, né? Ou pelo menos 20 pedaços de um personagem E aqui o baú do primeiro lugar Enfim... Um troço que eu percebi aqui Que é muito igual aquele Crash Royale Não sei se vocês já jogaram Outro jogo que podemos colocar aqui no canal Sem problema nenhum Mas é muito igual Tipo... Cartas desbloqueadas Quem que tem pra desbloquear? Será que tem esse conceito também de épico? Deve ter também Enfim... Acho que acabou, né? Os personagens Então... Tipo... Melhorar Vamos ver aqui o Sonic O que eu posso melhorar, cara? Tem que coletar mais cartas E gastar sem moedas Então... Não é um problema as moedas, cara O problema é as cartas nesse jogo Diferente do Crash Royale, né? O problema é a... Acho que... O problema é o... É o dinheiro, né? Enfim... Pode ser que mude esse quadro Mais pra frente, né? Não é? Pode ser que mude, sim Não é? Comprar Free Grátis Então... Comprei Nossa, quanta coisa, hein? Opa! Melhoria Que beleza Graças a essa... Melhoria Nós vamos poder aqui Jogar mais uma vez, velho Não é nem melhoria É novo mesmo, mano Esse é o... Sonic Clássico Esse aqui é o Sonic É, o Sonic Clássico Era mais barrigudinho, né? Tudo bem Já tem como melhorá-lo Então... A invencibilidade dura mais tempo Melhora de novo Ó, tem dinheiro pra cacete Vambora Acabou também, né? Ó, subi de nível também Depois de 10 Verar nível 3 É meio que obrigação, né? Ainda assim Tem coisa pra cacete aqui ainda Ok, vamos lá Vamos correr Vamos jogar... Vamos botar mais um online aí Pra rolar E... Vamos lá Criando... Adversários Ah, criando adversários Achava que era tipo Pessoas online Era uma sala Mas pelo visto não Ah, que pena O jogo podia também ter Salas online, né? Acho que ficaria mais legal Não sei como é que é Acho... Pelo que eu li Era isso Criando adversário É contra o processador Que eu tô jogando, né? Que é um problema Que eu jogo é contra um octa-core Mas enfim Então, essa vai ser a nossa última Corrida do Sonic Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, cara É Sonic, né? Na verdade Até que é bem amplo Pro... Pro que que é, né? E eu tô em último lugar Acho que agora eu tô A única crítica que eu tenho aqui Que talvez eles podiam Fazer Era colocar ali em cima Quarto lugar Mas sua posição é tal Se tem isso aqui no vídeo Eu não estou vendo Na boa Pertei uns dois bagulho Vamos ver o que acontece Esse aqui faz muito bem, não É bem aquilo É vermelho Vou apertar Ih, não era pra ter apertado Fudeu Óbvio, galera Se tem alguém assistindo esse vídeo Ai Peraí É óbvio Se tem alguém assistindo esse vídeo Que joga Manda bem Com o Sonic É... Falo... Desculpa, né? Que deve estar falando Um monte de merda também Sei Consegui baixar o jogo Ontem De noite Jogando agora de manhã Na verdade agora de tarde Que já é Duas e meia Enfim Segundo e terceiro Mesma coisa Eu peguei a falar Pai, então Fiz uma corrida Pô, que maneiro Chegou em qual lugar? Terceiro Pô, machia Quanto os caras correram? Três Eu abri, cara Vou tirar o jogo Não tem como botar novos jogos Eu juro que se tivesse como Doar Esse dinheiro Pra alguém que joga esse jogo Na boa, doava Pegava e falava Toma Não vou mais jogar mesmo Então Fica Pode ficar Então Isso Falou Não tem como botar novos jogos